Olá, militante! Venha conosco conhecer a história do PT de Ribeirão. Viva o PT! Teve início lá no Hospital das Clínicas e USP. Mas antes, alguns anos antes, houve um movimento grevista lá no Hospital das Clínicas, outro funcionalismo. E a gente participava dessa greve. E tinha o presidente da associação que comandava tudo. E depois de quase 20 dias de greve, ele disse que ia negociar com os assessores do governador, na época, Paulo Salim Maluf, para não descontar os dias de greve. E a gente propôs para ele uma comissão e a São Paulo disse que não, que ia sozinho. Voltando de São Paulo, ele marcou uma assembleia. Dessa assembleia, ele falou que tinha negociado e não ia descontar o dia de ninguém. A surpresa nossa veio no pagamento. Todo mundo teve desconto. Aí nós criamos um movimento para tomar associação. Nesse movimento, apareciam alguns médicos querendo ajudar a gente. Como ainda era uma época brava, de ditadura, a gente ficou meio ressabiado. Mas a gente percebeu que a intenção deles era muito boa. A gente não sabia qual era a posição deles política e a gente não sabia nem a da gente na época. A gente só sabia que era de esquerda. E, numa das reuniões, eles colocaram para a gente fazer um jornal de oposição. E eu aleguei para eles que não tinha dinheiro para a gente fazer jornal. E eles se pontificaram a colaborar para fazer um jornal. Em uma reunião, de lá surgiu um jornal, o Guela. Foi muito famoso na época. Você lembra os médicos que eram? Então, quem procurou a gente pela primeira vez foi Edmundo Raspante, Norberto Arias de Freitas e o Dr. Ricardo. E, nessa reunião também, eles falaram que a Mererp ia colaborar. E quem era o presidente da Mererp, na época, que liberava o dinheiro para a gente fazer o jornal, era o Palocci. O Palocci era o presidente. Só que, nessa entrega de jornal, na época, ainda era a época da ditadura, o pessoal tinha medo. As pessoas pegavam o jornal, escondiam, dobravam, puniam no bolso. Alguns não pegavam. Quer dizer, a situação era bem complicada ainda. Mas aí a gente fez esse movimento. Próximo da eleição, da associação, a gente sabia que ia ganhar. Aí, houve uma reunião e o Edmundo Raspante, eu lembro muito bem, como se fosse hoje, falou Alfredo, você não vai poder assumir a presidência da associação. Você assume qualquer cargo, porque está surgindo um partido político e nós vamos montar esse partido em Ribeirão Preto. Foi assim que deu início ao PT. Aí, ganhou uma eleição de associação e o trabalho de filiação do PT. O PT, na época, tinha uma divisão. Nós éramos os independentes e a igreja apoiava a gente. E, do outro lado, tinha a Liberluia, a Convergência Socialista. E sempre foi uma, travava uma luta, mesmo dentro do partido. E se fazia filiação. Eles faziam do lado deles, nós fazíamos do nosso. Quando foi fazer o diretório, a gente fez o provisório. Depois, quando foi fazer o definitivo, já que foi legalização do partido, a gente fez algumas reuniões para compor o diretório e não chegou a um acordo com o pessoal. O pessoal da Liberluia e o pessoal da Convergência. Eles queriam muitos cargos e foi muita discussão. Até que fizemos nós, os independentes e a igreja, fizemos uma reunião. E nessa reunião eu propus que a gente rachasse. Participava duas chapas. Alguns falaram até que eu estava doido. Mas teve aqueles que me apoiaram. O argumento que eu usei na época foi que a nossa filiação era feita pessoa por pessoa. Dialogando e conversando. E eles faziam com o megafone na rua. E houve a eleição. Todo mundo do PT, até hoje, depois de praticamente 37 anos, sabe? A gente ganhou a eleição por diferença de dois votos. Até que fiquei fortalecido. E fui o primeiro presidente do PT. Aí, e a luta sempre foi dura, viu? O PT, no começo, foi a coisa mais difícil. Foi uma luta dura, mas dura mesmo. As pessoas chamam a gente de comunista. Você lembra quantos votos foram dados na época? Foi 602 a 600. Foi a diferença de dois votos que ganhamos a eleição. Porque, queira ou não queira, sempre, na época, eu vi essa divisão muito grande. Dentro do Partido dos Trabalhadores. Bom, aí teve muita gente que ajudou, muita gente que colaborou. Teve eleição de 82. O PT não tinha dinheiro, o PT não tinha nada. Mas precisava participar da eleição para viabilizar o Partido. Foi aí que entrou Guilherme Simões, que bancou praticamente sozinho toda a campanha. Já em 82. Em 82, aí já era 82. O Guilherme saiu para... E na primeira gestão sua, foi no box da rodoviária? É, teve... Então, nós não tínhamos sede, nós não tínhamos nada. Como eu tinha conhecimento dentro da rodoviária, eu consegui um box lá. A sede do PT, durante muitos anos, anos e anos, foi na rodoviária de Ribeirão Preto. Famoso box, 12 anos. É. Até tem um detalhe dentro do livro. Na época, vivendo um balanço daquela época, o aluguel do... O aluguel do telefone era mais caro do que o aluguel do box, tempos passados. E... 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 Tranquilo, fica à vontade. E 82 foi aquela luta da eleição, né? Que nós não conseguimos nada. A votação foi muito pequena, né? Você foi como vice... Vice vice. Guilherme Simões como prefeito e eu vice. E saiu a chapa de vereador e saiu tudo. E... Na época, ainda é um fato interessante que vale a pena ressaltar. Todos os candidatos da vereadora, todos os candidatos tiveram o mesmo... A mesma propaganda, o mesmo tamanho, o mesmo tanto de Santinho para distribuir. Socializou a campanha? Era... Socializou mesmo, né? E um comitê único. Um comitê único também para todos os candidatos. E o partido começou... Era a coisa mais bonita. Mas... Tanto era que chegou onde chegou hoje, né? Isso que você está falando de 82. Dez anos depois, conquistava a prefeitura, o Liberão. Prefeitura, o Liberão. Pedro, que falou assim. E 20 anos, o país. O país. Mas fala um pouco mais dessa época, Alfredo. Porque ela praticamente foi o início da... Da redemocratização no país, né? Nesse período que você participou, a primeira gestão. Então... Era uma época difícil, viu? Ninguém aceitava o PT. A luta era muito grande. Tem até algumas histórias, sabe? A gente saía de madrugada para pintar na rua PT, nos muros com cálculos. E muitas vezes nós fomos presos. Na época a polícia usava aquele carburão preto. E os militares que pegavam a gente na rua, jogavam a tinta e mandavam a gente sentar em cima. Houve até um fato. Que quando a gente trouxe o Lula a primeira vez em Ribeirão Preto, eu fiz questão de mostrar. Segundo a estimativa, tinha 30 mil pessoas quando o Lula veio em Ribeirão Preto. Na primeira vez. E teve um delegado que, porque um dos membros da diretoria, nosso, da executiva, o Ivatio, ele era negro. E o delegado pintou na camisa dele PT, nas costas dele. E quando a gente trouxe o Lula em Ribeirão Preto, eu fiz questão de mostrar essa camisa. Foi uma coisa muito importante. E assim, acho até que quem não simpatizava o PT começou a simpatizar, sabe? E a gente sofreu muito, sabe? Foi, não foi nada fácil. Começo o PT, não. Foi, tinha um grupo do, 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 do hospital das clínicas. E lá que ele se formou, né? Na diretoria. A gente se reunia. O PT fazia reunião toda semana. Todo sábado, era sábado inteiro. E tinha a disputa contra o strotiquista e contra a convergência. Na época, Zé Alfredo, é importante salientar, sabe? O Palocci, que hoje é um gênio, sempre foi um gênio, mas na época das reuniões, ele não falava, ele não abria a boca. Quem falava pelo partido era o Schoenberg. E quem sempre comandou o nosso grupo foi o Dimundo Raspante. Ricardo, o Dimundo Raspante. Agora, o Palocci não se manifestava. E a própria, a própria Liberlu, ele entregava o jornal dele, entregava o jornal do PT. Hoje, parece que é tudo uma coisa só. Não, até hoje é assim. Ainda tem a divisão. Ainda tem a divisão. Agora, hoje eu estou assim, super feliz estar aqui falando com você. Você já falei outras vezes, já coloquei para você a vontade de voltar a militar no PT, filiar. E agradecer a você, Zé Alfredo. Porque nessas entrevistas nossas, algumas que você já fez comigo, sei lá, pintou aquela vontade novamente. Porque, acho que petista, vou dar um exemplo assim, bem corriqueiro assim. O cara que é petista é como uma brasa com cinza. Ela acende, sabe? E eu, hoje, paixão não apaga. Eu, mesmo fora, durante esses anos, sempre colaborei nas campanhas. Até em eleição, meio na surdida, eu ocupava de eleição do PT. Nunca deixei de votar para o PT. Nunca deixei de votar para o PT. Nunca deixei de votar para o PT. Foi uma das pessoas, quando o Lula veio convidar o Palocci para ser ministro, eu consegui furar o cerco e lá abraçar o Lula. Eu tenho, e tenho uma grande paixão também pela Marisa, que Lula, o Lula, muita gente não sabe, quando ele vinha aqui em Ribeirão Preto, as duas vezes que ele veio, ele trazia a família, Marisa e todas as crianças. As crianças eram pequenas. Lula e Ribeirão Preto foi uma festa. As duas vezes que ele veio aqui, sempre que ele veio, ele estourou, né? Tinha até uma casa famosa do professor Franco, né? Ele sempre posava lá. Isso, o Franco foi outro baluarte do PT. Eu não posso, eu não vou falar os nomes, porque eu vou esquecer muita gente importante. Mas é importante você tentar lembrar o que... Olha o nosso amigo aí. É importante você tentar lembrar os personagens daquela época, as pessoas que militaram com você, que ajudaram você na construção do partido. Não é você falando da questão do Edmundo, mas... Tem um funcionário. O Edmundo, outras pessoas te ajudaram, porque realmente foi algo incrível, é uma façanha. Tinha uma equipe grande, né? Mas basicamente era o Thiago, Ivatir, o Mauron, o Adhemar, o Basso, que acho que até hoje é filiado ao partido. Tinha uma equipe de... E a gente, Zé Alfredo, a gente... Voltando um pouco atrás, mesmo antes do PT, quando estávamos lutando para a associação, para a gente ganhar a associação, a gente tinha um grupo de estudo. Tinha um grupo de estudo lá na Casa do Edmundo, e tinha um grupo, o Sueli, tinha um grupo de pessoas que a gente estudava. Agora, passou muitos anos, a gente, nome, a gente esquece, viu? Não, mas é importante. O que você lembrou vai ficar registrado. Na época, você também já contou uma história interessante, houve um comício na Casa 15, isso foi em 1981, está registrado, inclusive, está com fóruns e tal. Foi um dos primeiros comícios que o Lula veio já na formação do PT. Naquela época, você identificou uma liderança ali que estava surgindo, um pouco, um pouco desse... Não, quem identificou a liderança não foi eu, não, foi o Lula. Tinha um senhor com um carrinho de sorvete, vendendo sorvete na rua, e vendo o Lula falar. O Lula prestando atenção naquela pessoa. Esse sorveteiro pediu se podia falar. Pensei comigo, não vai falar, né? Tem muita gente para falar. O Lula falou, não, manda ele vir aqui. O Pedro Sorveteiro. Olha, o homem deu um show. O homem deu um show. O Lula falou para mim, Alfredo, chamado Alfredão, Alfredão, esse homem é uma joia. Esse é o que nós precisamos aqui no PT. E o Pedro militou anos e um ano no PT. Foi candidato, hoje já é falecido. Foi uma liderança que apareceu na praça. E quem viu essa liderança foi o Lula. De longe ele percebeu. O homem falou, menos de um minuto, o Lula já falou, isso é uma liderança. Isso é o que nós precisamos no PT. E um pouco da história do Davi Aydar, do Paulo Tupin, esse pessoal, como que você faleceu? Bom, nessa conversa que eu tenho com você, eu fiquei contente, porque você lembrou de todos eles, todas as pessoas que já fizeram matéria. A não ser que aqueles que já faleceram. O Davi foi um baluarte. O Davi foi uma das pessoas mais importantes que o PT teve até hoje. O Davi é uma pessoa... Olha, o Davi, o Guilherme Simões, o Paulo Tupinabá, são pessoas que o pessoal do PT de hoje tem que tratar com muito carinho. Porque foi dessas pessoas e de nós, de um grupinho lá do Hospital das Clínicas, que fez esse partido, que é um dos maiores do Brasil hoje. Essas pessoas foram muito importantes. Muito importantes. Eu viajei muito com o Guilherme Simões Homem. Ele me contava, inclusive, a história de quando ele esteve preso. Foi preso político. Ficou um ano preso. Ele me contava as histórias. Pessoa que sofreu bastante também. E que teve coragem, e teve coragem de enfrentar o PT, de enfrentar a ditadura por favor do PT. Logo no começo, que era difícil, ele já pôs a cara para bater. E o professor da UF, você já citou o Franco. Um monte de gente. Gente, inclusive, financeiramente, que mantinha o partido em Ribeirão. Porque o partido em Ribeirão Preto, havia um grupo. O grupo que eu comandava eram pessoas assalariadas, que não tinha nem... Todo mundo cotizava com um pouquinho, mas cotizava por mês para manter sede, manter funcionário, manter tudo. Manter tudo. E foi assim que foi crescendo, crescendo, e chegou até hoje. Você nem acha... Um fato importante também, que eu acho, que a gente tem que ressaltar, além da gente ter o trabalho de fazer o PT em Ribeirão Preto, aqui em Ribeirão Preto, a gente, nos fins de semana, a gente visitava a cidade da região para fazer PT. Eu viajei toda essa região aí. A maioria das diretores que existem hoje foi a gente que fez. A gente tinha um grupo de pessoas, a gente viajava todos os fins de semana. A gente não só cuidava do PT de Ribeirão Preto, como da região. Isso é importante. Lá em São Joaquim, você trabalhou lá... Zé Ivo. Zé Ivo. Zé Ivo. Zé Ivo. Zé Ivo, inclusive, lembra dessas passagens. Já falou algumas coisas. Vai participar do nosso projeto também. Alfredo, e essa emoção que você teve ao ver novamente documentos com quase 40 anos de idade, dessas coisas que ficaram registradas ali, tem ali a sua letra, a sua caligrafia, as artes que você recebeu. Zé Alfredo, eu acho que você está de parabéns. Eu nem sonhava que existia. Você me mostrou aquele encontro da gente, e desceu até lágrimas. Para mim foi uma emoção demais. E aí revivi tudo o que eu passei e a vontade de estar novamente com o pessoal do PT, sabe? A vontade novamente. Eu não estou falando para falar, eu estou falando porque é uma coisa que você sente por dentro, sabe? Não é uma coisa que você fala daqui da boca para fora. e resgatar a imagem do partido é muito importante. E o que você está fazendo, parabéns. Eu não sonhava que tenha esse nível, que tenha essas coisas aí. Eu fiquei... Para mim foi um presente. Falei para todos os meus parentes, meus amigos, foi um presente que eu ganhei ver aquilo. Foi uma emoção indescritível, sabe? Alfredo, vamos falar mais um pouco ainda daquela sua época. Também tem o Barrinha, né? Que ele tinha uma participação muito importante. Aquele início ainda ele não fazia parte do PT. Ele ficou um bom tempo como observador. Ele representava a organização socialista internacional. todesquista, ligada aí ao pessoal do trabalho. Mas que, como observador, ele ficou um tempo ainda até se ingressar. Depois ele ingressou, foi presidente como você, também tem uma participação importante. Nessa época, e você, mesmo não estando participando, mas você acompanhou, inclusive, aquela vitoriosa campanha do Palocci, né? Fala um pouco dela. De 92. Tá. Campanha de prefeito, né? Isso. Ora, foi... Na época, eu sempre gostei de ler muito, sempre acompanhei leituras, jornais, notícias. E um ano que se via como o João Gilberto já eleito. E surgiu esse fenômeno do Palocinho. nas pesquisas, acho que poucos dias antes que ele deu aquele estudo. E... Pra mim não foi surpresa, não. Surpresa era quando ele participava da reunião e não abria a boca. Só que tinha o Schoenberg, que era o chefe deles, e o Schoenberg que falava. Um falava, porque tudo que a gente ia decidir na reunião, eles reuniam os dois, três dias antes e tirava o que ia falar e o Schoenberg falava. Mas o... Eu, inclusive, tive o prazer de ir na prefeitura algumas vezes e conversar com o Palocci depois de eleito. Foi a coisa mais bonita. Quer dizer, o PT foi uma festa. Eu vi até carreatas, assisti tudo o que passou. Foi uma festa mesmo. E que precisa voltar agora no PT aqui em Ribeirão Preto e no Brasil, né? Acho que esse trabalho que você está fazendo, tem mais algumas pessoas fazendo junto com você, você não está sozinho, né? Eu acho que isso que é muito importante, sabe? Dar uma levantada no PT novamente aqui e ganhar a carga e disputar a prefeitura de Ribeirão Preto. Ter candidato a vereador, ter candidato a deputado e principalmente executivo. Se o Palocci ganhou duas vezes, o PT tem que fazer o outro. Milagres podem acontecer. Acho que não é milagres, não é mais trabalho, né? Mais trabalho, né? O que eu já salientei, vou voltar a falar. A importância da filiação que a gente fazia, conversando com pessoas, explicando o que era o PT e o que não era. Recebia muito não, mas também conseguia muita gente. e pelo trabalho que a gente tinha feito, o grupo que eu fazia parte, pelo trabalho, a gente tinha certeza que a pessoa ia votar. Não tinha carro para buscar, não existia isso de buscar, nada. E outra, ninguém dava dinheiro para onde, a pessoa pagava onde, vinha votar. Na rodoviária, não era um salão, um comitê, uma coisa, e a pessoa vinha. e teve um olheiro, o PT mandou uma pessoa para ficar na... O Ayrton Soares, que na época era deputado, era do PT. E foi, assim, uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida, sabe? mas houve uma paz, também não houve briga, não houve nada. E até um fato interessante que a gente, de vez em quando, nos grupinhos dos antigos do PT, a gente comenta. Quando ganhamos a convenção, a gente pediu para a Iná, que era uma doutora, uma japonesa, para ela, fizemos uma vaquinha para ela comprar cachaça para nós. Falou cachaça, assim, né? Para cerveja, comprar as coisas, né? Quando nós chegamos na casa do Edemundo para festejar, ela tinha comprado uma caixa de pinga, só comprou pinga. Então, a gente falou cachaça, não temos de comprar cerveja, comprar coisa para mim. Ela comprou tudo em pinga mesmo. E a casa do Edemundo nós, por um tempo, também era uma espécie de um... de um escritório nosso. De um comitê. É, um comitê nosso. E era um povo, Zé Alfredo, um povo que militava mesmo, militava de coração. Era dia e noite, sabe? A gente viajava para a região, para o fundo da PT. Reunião, eu tinha muita reunião. Eu, depois de alguns anos, começou a aparecer a CUT, e eu viajei muito para São Paulo, também, para o fundo da CUT. Você foi lá, em 83? Então, eu viajei muito. Eu cheguei... Quando acabou o meu mandato, também, eu me afastei um pouco, porque eu estava esgotado, também. Não foi só por causa desse problema, não. Eu estava esgotado, tanta reunião, tanta coisa. E, e, algumas pessoas, o que eles queriam de mim? Eu tinha minha liderança. Eu tinha minha liderança, tudo. Mas eles achavam que eu ia ser um novo, Lula. Lula só tem um, não vai aparecer outro. Eu tenho, eu tenho... O Palocinho também. É, o Palocinho também, eu tenho minhas restrições, até para falar. Para falar em público, eu tenho dificuldade. Mas, de militar, não, de militar, eu sempre gostei. Comecei a militar na escola, muito novo. Sempre gostei. Sempre leio bastante, graças a Deus. E, e, e o PT foi, não vou falar se eu morrer amanhã, eu morro feliz, porque eu quero viver mais alguns anos, mais algum tempo. Mas, que foi uma coisa para mim, um marco na minha vida, foi... E esse marco também, agora que está, que está aparecendo, assim, porque eu nunca dei muita importância pelo que eu fiz. e tem algumas pessoas falando que eu fui importante no PT, sabe? Isso, Zé Alfredo, me dá mais ânimo, então, para lutar pelo PT, sabe? Mais ânimo para lutar pelo PT. Qual a sua idade hoje, eu estou com 68 anos. 68 anos. 68 anos. Você vivenciou a parte mais importante do partido. Que, aquela fase, você teve, digamos, a sorte e a competência de estar naquele local. se não fosse você, seria outro, mas foi você. Então, a importância que a gente coloca, é... Eu vou lembrar alguns nomes aqui para você ver em que situação que você se empenha. Você foi o primeiro presidente. O Edmundo foi o presidente da comissão provisória, daquele grupo de seis, cinco pessoas que começou a elaborar esse processo no qual você foi o primeiro presidente. Depois de você foi o Davi, Davi a idade. O Paulo Cipinambá. Depois o Paulo Cipinambá. Depois o Barrinha. Depois o Donizete Rosa. Depois a Joana. Depois o Beto Canguçu. O Milton Mendes Garcia. O Jaime Gimenez. O Pedro Sampaio. E o Jorge Parada. O Jorge Parada, atual presidente e até hoje o vereador, nosso único vereador. Então, você está nesse seleto grupo. Eu falei da Joana, né? A Joana é a única mulher, inclusive. Seleto grupo de pessoas que foram presidentes. Está registrada. Não vai apagar isso nunca. Então, para nós do PT, seria uma honra que o nosso primeiro presidente, que teve todo um trabalho de organizar a estrutura partidária, de legalizar o partido, continuasse. Não faz o trabalho de militância que você fez. Isso não é mais necessário. Se o Davi a idar vez ou outra vai nas reuniões, participa, mas é tranquilo na dele. O professor Franco sempre foi lá, nosso palpício. Mas não tem aquela cobrança de militante. Isso aí é o pessoal que está militando, está falando. Mas, para nós, é importante resgatar esses viados históricos que a gente coloca, os fundadores do PT. Isso tem uma importância muito grande. Para nós, porque o PT é único. que está tendo para mim esse novo encontro, falar do PT, depois de muito tempo, tem me dado uma felicidade muito grande. lembrar de todo o sofrimento que a gente teve, que não foi em vão. Que a gente já conseguiu o prefeito duas vezes em Ribeirão Preto, a gente conseguiu o presidente da República. e tudo assim com bastante luta. Porque o Lula, para chegar lá, foi muita luta. Teve que atravessar muito obstáculo. O Palocci foi mais, teve muito obstáculo, não. e aquilo que eu falei, a importância, a importância hoje é a gente fazer também novamente o que a gente já fez. O PT tem condições disso. Eu convivo com muita gente e ainda tenho amizade com muitos petistas e alguns que eu tenho amizade ainda são pessoas assim, leal ao partido, pessoas que querem o PT. E eu tenho que agradecer essa, praticamente eu sei que está me dando essa oportunidade. Você lembra do processo de filiação do Atirrossa? Então, dentro do PT, eu, algumas pessoas que estão lá até hoje, eu filiei duas pessoas que eu lembro muito bem, o Pedro Sampaio e o Atílio Rossi. O Atílio também teve uma, teve muita importância do PT. O Atílio... O Atílio sempre foi ligado à igreja, sabe disso, né? Até hoje. A corrente dele sempre foi à igreja, né? O pessoal que fechava com a gente. O Atílio, o Atílio foi procurar o partido e eu estava, eu estava até plantão à tarde no partido, que eu de manhã trabalhava no hospital, à tarde eu ficava lá. E eu, tive tempo, sentei com ele, coloquei tudo que que era, o que nós estávamos fazendo, tal, tal. Depois dos dez minutos de conversa, ele falou, Fred, não precisa falar não, é isso mesmo que eu quero, cadê a ficha? E está até hoje filiado, né? Até hoje filiado. O Pedrinho também. O Pedrinho também fui eu que filiei. São duas pessoas importantes, rapaz. Hoje todo mundo vai procurar a gente filiado, são duas pessoas que procuraram o partido. O partido não procurou eles, eles procuraram o partido. Quer dizer, eles viam que era alguma coisa que se encaixava dentro daquele pensamento deles, da ideia que eles tinham. O pedrinho, ele lembrou disso em uma recente conversa que nós tivemos, que ele já era presidente do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, o CEDEP. E ele já militava nas comunidades e cruzais de base da igreja, ele fazia parte lá da comunidade. E o irmão dele, o Waldemar Rossi, faleceu recentemente. Faleceu recentemente. Uma liderança importantíssima no movimento sindical. Tão quanto o Lula foi. Na época, ele era mais inclusivo, mais atuante, mais... Ele era da capital, não era ali da... E o irmão do Atilho foi quem recepcionou o Papa, o Fondo da Vinda, João Paulo II. Eu sei. Representou os trabalhadores brasileiros na recepção junto ao Papa. Uma importância... E o Atilho, ele já tinha todo esse sentimento, ele já buscava. Foi quando ele... Ele me falou que... Estava num comício que você estava fazendo lá, na praça, organizando. Ele viu o pessoal lá, deram uns papéis para ele, entregaram uns papéis. aí ele pegou, levou para casa, chegou em casa e leu e falou assim, ah, mas isso aqui é tudo o que eu penso. Foi aí que ele foi até o partido para saber se é exatamente aquilo que ele se filhar. Aí houve até uma celeuma, porque diziam que ele era empresário, que o PT não aceitava empresário, mas eu não sou empresário, eu sou micro empresário, eu sou patrão de mim mesmo, porque eu não tenho nem empregado e eu sou obrigado, porque não tenho firma, não tenho nada e tal e ficou até meio que injuriado. Dentro disso, o presidente da associação comercial, Sertãozinho, da época, quis participar de uma reunião, eu autorizei, eles fizeram uma reunião para me expulsar da presidência, porque eu deixei onde participar da reunião. toda pessoa nova que ia reunião, eles falavam Alfredo, toma cuidado que você deve ser espião, hein Alfredo, você é espião, hein. Agora, tem o lado bom também da minha presidência, que vinha muita gente de São Paulo, uma pessoa que sempre esteve aqui algumas vezes, genuíno, uma pessoa que foi colher algodão em Guariba, o Suplicy, ele esteve em Ribeirão, ele foi apanhar algodão junto com a turma lá para sentir o que é o trabalhador que colhe algodão. Então, veio muita gente importante vim aqui para Ribeirão Preto, sabe, na época que eu fui presidente do PT, e pessoas que... E o Atílio foi isso mesmo? Foi, Atílio foi, Atílio foi, Atílio foi, Atílio foi. E sempre, e sempre foi meio visto com desconfiança, principalmente pelas duas correntes, né, a Liberu e a Convergência. Porque o Edimundo, não, o Edimundo já conhecia o irmão dele, o grupo nosso, já tinha o Edimundo e algumas pessoas que já sabiam do trabalho do irmão dele, conversavam muito com ele, mas ele, ele foi visto com desconfiança também, sim. Mas isso era próprio do PT na época, né? Mas depois ele entrou aí já... Entrou, militou, sempre militou, sempre participou de tudo. Alfredo, fala mais aí para a gente encerrando a... Praticamente o que eu lembrei do PT de começo foi isso. É claro que ficou muita coisa e usando a idade, a idade e os anos que se passaram, você acaba esquecendo, sabe? Faz muita coisa, bicho. Então, basicamente, essas coisas que eu te falei, sabe? no hospital das clínicas, no hospital das clínicas, as enfermeiras ficavam em cima de mim, de outros colegas, porque os médicos que é lá conversavam de PT, primeiro da sessão, depois de PT, e elas queriam saber por que o médico é lá, porque elas não tinham essa visão, como o médico vem conversar com o funcionário e não vem conversar comigo, que sou chefe aqui. É claro que era coisa brava. Nossa, a ditadura. Então, a gente passou sufocinho, até com isso, sabe? Comigo, elas nunca puseram a cara. Nunca puseram a cara. Sempre, sempre me respeitaram e o pessoal sabia o horário do café, ia no horário do café, noite saía, quando era, tinha, assim, algum caso, alguma coisa importante. O jornal fez o maior sucesso lá dentro do Hospital das Clínicas. Quer dizer que o primeiro jornal do IPP chamava-se Duela? Não, da Associação. Ah, da Associação. 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 Que quem bancava ele para nós era a Merépio, através do presidente, que era o Palocinho. Alfredo, então faz um encerramento aí para a gente fechar. mandar um abraço, sabe, para todos, para todos que contribuíram com esse partido no começo e mandar, assim, uma saudação para a família daqueles que já se foram, que ajudaram muito também. Mas já que isso deixou nós, quero, assim, uma saudação especial a alguns colegas que eram servidores como eu, no caso do Thiago, do Ivater, o Dom Lizete já faleceu, do Demar, o pessoal que estava no dia a dia ali. porque se for falar de todo mundo, vai ficar um dia. E quero também mandar, assim, um agradecimento pessoal a você, sabe, foi através de você que eu redescobri aquilo que estava morto dentro de mim. E, e que vi naquele vivo, naquelas fotos, naquelas coisas que você mostrou, uma coisa que eu quero levar correndo, que vem em mãos para minha filha, sabe, minha filha, mostrar para ela. naquele dia fui correndo mostrar para a minha mulher que são as pessoas que estão perto de mim. Ah, tem um fato assim que eu esqueci, rapaz, um fato, um fato assim, relevante. Numa das vidas do Lula aqui em Ribeirão Preto, eu falei, Lula, tem o Coimbra lá, ele falou, eu estou sabendo, nós vamos do Coimbra. Eu falei assim, tudo assim, com medo, sabe, falou, Lula, a gente vai subir a Jonguião, que morava lá, sendo na paradinha para minha mãe, ela é idosa, ela gosta de você, você não dá para, dá uma paradinha, ela parou na Jonguião, abraçou minha mãe, minha mãe, minha mãe, a vida inteira, hoje não está com 92 anos, ela não me lembra mais, mas a vida inteira falava do Lula, ele deu esse presente para minha mãe, ele parou na Jonguião, em 1061, e deu um abraço na minha mãe, aí nós fomos lá para o Coimbra. minha mãe conta isso, como se fosse a maior, ela contava, coitada, como se fosse a maior presente que ela recebeu na vida, votou a vida inteira para o Lula enquanto ela votava. E agradecer a você que fez essa chance para mim, e mandar um abraço para todos os petitos, os antigos, os atuais, que vão voltar a estar juntos novamente. e ficar contente que o partido que a gente conversou, hoje já está fazendo, vai fazer, vai fazer 37 anos, e não é um partidinho que nasceu e que morreu, é um partido que teve esse problema, que outros partidos têm, e que vai superar esse problema, e que nós já estamos dando a volta por cima, e que PT, Partido dos Trabalhadores, é um partido grande. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.